Uma noite com a Mia Khalifa, mas o Drake para de fazer música Nossa, Mia Khalifa Uma noite com a Mia Khalifa, é claro Morar nessa casa, mas você tem que morar junto com a segunda pessoa Que aparece quando você clica em compartilhar e vai em mais A mãe da Maju Eu pensando que o trem ia piorar, tá ficando em média Você é muito famoso no TikTok, mas mil cachorros de rua morrem Trem do Aspiders, me liga que você é a causa de mil cachorrinhos morrer Neymar é seu melhor amigo, mas ele nunca sai do seu lado Ih, sai fora, trai, vai ficar perto de mim até que eu tomando banho, cara Ter o dinheiro do Elon Musk, mas você tem que comentar a porcentagem da sua bateria Hã? Quem que não quer ter o dinheiro do Elon Bosch, meu filho? 92% Ter a vida do Ruyter por um ano Mas após voltar, você vai ser pobre pro resto da vida Gastar ter vida de Ruyter, rapaz, o pai é trilionário Aguenta ou não aguenta A última é a mais difícil Por a mão no formigueiro Caraca, velho, por a mão no formigueiro é foda, hein, mano Aguenta, não Beber dois litros de Coca-Cola sozinho Tá doido, é? E o mal que esse trem não vai me fazer? Ficar três dias em uma sala só você E o terceiro arroba que aparece quando você clica no ícone do WhatsApp E depois mais A irmã do Elon Mas é claro que eu aguento Ficar um mês sem nenhum eletrônico Aguento de jeito nenhum Ficar um ano sem o amor da sua vida Ué, eu já passei 19 anos O que que é um ano amar? Comer uma cebola crua inteira Ah, aguento Comer um ovo cru Ovo cru não, sai fora Ficar um ano com o mesmo sapato sem poder tirar Credo, velho E o chulé de gramado que esse trem não vai dar Passar uma noite em uma casa abandonada por 50 mil reais Trem doce, pa Ficar um mês sem conversar com ninguém Ah, um mês só? Aguento E agora a mais difícil Sacrificar uma de suas mãos para salvar a vida da sua mãe Caraca, rapaziada Essa daí é sem pensar É claro Trocaria isso pelo próximo Nossa, doce de leite, mano Eu gosto demais de doce de leite, rapaziada Mas vai que o próximo é melhor Então eu trocaria Doce de goiaba Doce de goiaba Doce de goiaba O que que eu vou fazer com doce de goiaba? Teria coragem de trocar seu segundo arroba do WhatsApp Por 30 mil reais? No, por 30 mil, velho Deixa eu ver quem que é meu segundo arroba Podia me pagar até 10 reais que eu trocai Trocaria isso pelo próximo Que que é isso? Aqueles negócios de academia? Ué Quem tá precisando de um trem desse em casa é a Thaís K Trocaria, vai Esse lanche só pra você Aí, ó Um hamburguizinho, rapaziada Caçar, fazer exercício na esteira, rapaz O pai já é, ó Gostou Mentira Namorar a Alicia Lehman Mais o Travis Scott Para de fazer música Nossa, Alicia Lehman Deixa eu ver quem que é a quarta pessoa Anderson Silva Um milhão nem é tanto dinheiro assim Você ganha o novo iPhone 15 Mas um avião aleatório cai Sai fora, rapaz Caça avião aleatório Cai Você tem o dinheiro do Ruiter Mas o número de aranhas no mundo triplica Ué? Mas o que tem a ver o dinheiro do Ruiter Com a aranha sem triplicar? Tá, quero não Não, eu quero sim, velho Enfim É claro que eu quero Você ganha um carro de luxo Mas você tem que comentar sua bateria 72% Todos os cachorros de rua são salvos Mas você nunca mais pode comer chocolate Nó, véi Tadinho dos cachorrinhos de rua, né, rapaziada? Eu não vou parar de comer chocolate Ó, tô brincando Não, não Nunca mais vou comer chocolate Ter um filho gay Ou ter uma filha lera Vou nem responder Vou treinar desse Vai que eu sou cancela Um ano de sushi grátis Ou um ano de açaí grátis Um ano de açaí grátis, vai Não ter filhos ou ter filhos com a segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar e depois mais? Peraí, deixa eu ver quem que é a segunda pessoa Mia Califa Ter filho com a segunda Comer uma barata por 100 mil reais Ou comer um escorpião por 100 mil reais Mano, comer um escorpião Porque aí dá pra fritar ele antes de eu comer Ter bateria infinita em qualquer celular Ou ter internet grátis para sempre Ter bateria infinita em qualquer celular Morar na capital Ou morar no interior Mano, eu gosto do interiorzinho Vai, mora no interior Nunca mais poder assistir filmes Ou nunca mais poder ouvir música Nossa, vida sem música é triste demais, moço Nunca mais poder assistir filme Você cresce 3 centímetros Mas perde 10% do seu QI Perdei 10% do meu QI Mas eu já não tenho qualquer QI nenhum Mas dependendo de onde vai crescer esses 3 centímetros Eu posso pensar no ca... Você volta a ser um bebê com as lembranças que tem agora Mas nunca reencontrará com a terceira pessoa que aparece no ícone verde do WhatsApp e depois mais Essa terceira pessoa quer voltar a ser um bebê Você ganha mil dólares Mas há 5% de chance de uma criança aleatória contrair uma doença incurável Não, tadinho da criancinha, véi Desses mil dólares pra lá Você obtém o conhecimento definitivo do universo E a razão pela qual vivemos Mas essa informação faz com que você entre em depressão Ah, eu quero, vai O que é um peito pra quem já tá todo cagado? Ter comida ilimitada Mas só se você encontrar nos comentários Alguém que esteja assistindo a esse vídeo Na mesma hora que você Ué Mas como é que a pessoa vai tá assistindo na mesma hora que eu Sendo que eu que criei o vídeo Nunca tome um banho gelado antes de dormir Nunca tome um banho gelado antes de dormir Nem tomar banho eu não tô Se a panela da cozinha pegar fogo Nunca jogue água nela Isso só vai expandir mais o incêndio Ué E o que que eu tenho que fazer então? Se você estiver em uma floresta e sentir cheiro de pipoca Corra Um tigre acabou de urinar no local Ué Urina de tigre tem cheiro de pipoca? Se seu celular estiver travando Pode ser que tenha um aplicativo suspeito instalado Não, meu celular só trava porque eu comprei na Shopee Para saber, clique no ícone verde aqui embaixo Arraste para a direita até o final Depois vai em mais Se tiver um aplicativo com um homem de chapéu Desinstale imediatamente Que caça, aplicativo com um homem de chapéu, meu pi Viaja na... Nunca coloque neve na boca Hã? E onde é que eu vou arrumar neve pra colocar na boca? Existem mais bactérias na neve do que em um vaso sanitário Se você for engolido por uma baleia Se encolhe em formato de uma bola Isso te deixará menor E evitará que você seja esmagado Se você escrever Tias Desse jeito Com colchetes E não aparecer um emolde Pode ser que seu celular seja falso Ué Mas craque, meu celular é falso, gente Eu acabei de falar que eu comprei na Shopee Fazer aquilo com a Viúva Negra Mas o Hulk vai te caçar Nossa Viúva Negra Só vem Hulk Só vem meu... Mentira, rapaziada Deus me livre de ser caçado pelo... 74% faria isso Cês tem problema de caber... Ter o dinheiro do Cristiano Ronaldo Mas a quarta pessoa que aparece Quando você clica em compartilhar e vai em mais morre Deus me livre carrega essa culpa pro resto da minha vida Paulo Gustavo volta à vida Mas o Bolsonaro morre Ué Um voltando pro outro e... E qual que é a lógica dessa escol... Ganhar 10 milhões Mas você tem que vencer na porrada do Lebron James Eu dobro e passo pro próximo Uma aranha aparece na sua cama hoje à noite Mas isso não acontece Se você achar o seu gêmeo de aniversário nos comentários Não, eu quero uma aranha na minha cama hoje à noite, sim Pelo menos vai me fazer, companhia Você pode comer fast food de graça pro resto da vida Mas tudo que você tem na sua casa se transforma em barras de ovo Ué, mas é claro que eu quero... Seja sincero comigo Você prefere comer essa pizza de feijão delicinha Ou colocar laxante na comida da véia Coloca laxante na comida da véia Ficar calvão de cria Ou ter o cabelo da terceira pessoa do compartilhar do seu WhatsApp Ficar calvão de cria Não vale mentir Salvar as araras da extinção Ou ganhar 100 mil no Pix Ô zarara que vai me desculpando aí, rapaziada Mas... Ganhar 100 mil no Pix é claro Você prefere aprender a falar russo ou falar mandarim? Mano, eu acho que eu prefiro aprender a falar russo Porque de tão estranho que é a pronúncia Chega a ser chique Essa é difícil Nunca mais precisar pagar conta de água Ou nunca mais pagar conta de luz Nunca mais pagar conta de luz Você prefere ser patrocinado pela Nike ou pela Adidas? Pela Nike